e aí e aí e não tem no Brasil não adianta hoje eu postei no look assim muito normal e que respeite as outras mas me deixa ó fez um franjão assim ó e o cabelo tá tão sujo chega fez o franjão parou ficou é tudo mano ficou meu cabelo sujo gente eu não lavei até agora porque eu tô esperando gosto de novo falou com a menina a minha irmã não tem contar nas últimas tudo é decepcionado triste vou até com um grande conversado vamos dar questão morando aqui o que que a gente faz eu vou tá ai eu vou tá eu vou tá aqui a preguiça que eu tô de arrancar essas ah não tá com essas folhinhas não sei se vai dar diferença não sei ai mano é dois trabalhos ó jogar o morango inteiro logo pra tirar folhinha por folhinha e jogando gente eu vou fazer isso eu vou jogar uma cartela de morango bater com o leite condensado e o creme de leite de um leite fala assim na padaria moço eu queria três pão e um leite tão leite é tão leite que eu gostei 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 da sua boca vai gostar na boca do caralho na minha não é uma vez um bofa mano eu não me avisou e ele gostou na minha boca mano eu cuspei na cara dele ele dois tá para casa dele ainda mudei mais 50 coragem então o fai é que vai ganhar que coragem e os que que você acha que a gente já colou na sua cara meu amor sabe esse batom aqui me bilan custou 10 pound minha base e bilan também mas 10 a lente patrocínio mas também ela não falou só 36 pounds brilhador ó meu amor 10 pounds também paldinho só acho que eu deixei alguém gostar na minha cara porque eu depois de ter que refazer ainda se manque ó se ele vai gostar na cara do jumento na minha não fico louca com eles vai do baile que eu sou uma poupa uma poupona gente agora eu vou colocar vou bater esse primeiro aqui o leitinho da sábado com o caralho desse negócio aqui desgraça o que eu tô fazendo aqui mais ó tá gravando tá tá vou colocar uma música no edição de vídeo tá para você não ficar escutando o barulho do liquidificador o cara é assim sei lá ai menino para ai menino para de graça fique nervosa eu não posso ouvir um barulho que eu já quero rebolar e agora vamos colocar nosso creme de leite querida que é o principal para fazer esse babado acontecer gente eu amei essa leite combinou muito comigo eu estou sentindo-se muito babizinha e queria poder usar sempre só que querida eu não sou a Mirella não consigo mas eu fico passada com a Mirella consegui usar 24 horas que era de leite mano ela acordava de leite o que eu falava que caralho de leite é essa ela não pode estar bom se fosse leite mano eu ficava passada mas eu acordei cega menina falou ó ui mas caiu aqui ó toca olha a cor ali ó já começamos com um negócio muito bom ficou rosa meio avermelhado mas porque o que ficou morango e batido com folhinho e tudo querida nova invenção de lana linda agora vamos a um copo de creme de leite de 284 ml o direito condensado eu usei de de quantos ml deixa eu ver cadê se vocês quiserem cadê que eu faço um vídeo de perguntas e respostas tipo respondendo perguntas de vocês eu sei que eles estão fazendo isso no instagram então tipo corre pro instagram lá me sigam lá no instagram viu e podem também comentar aqui nos vídeos também comenta se vocês estão de vídeos com esse aqui mano esse mês eu vou focar aqui já tá vendo ele gostou da minha bunda mano que forno safado vou falar pro dono daqui mano ele encostou e ficou pitando ele tem que ser só tem que ser só óleo querida menina é tudo ele gosta do óleo atirou e gente eu bati tudo aqui mas agora eu vou colocar gelatina por último não sei se eu fiz certo mas eu acho que estou fazendo tudo errado mas vou colocar se não der certo e vai passar ai gente eu acho que essa porra dessa gelatina cagou de novo meu mousse porque eu achei que ele ficou meio né agora deixa eu ver humm não sei mas nada estou te falando se não der certo eu vou processar esse porra mais péssimos gente não ficou muito homogêneo estou decepcionada a próxima vez sabe o que eu vou fazer eu vou fazer só com creme de leite e de condensado porque o time da coisa já deu certo porque esse aqui não está dando certo ó vamos ver ficou uma coisa assim não ficou grossinha ó mas ele vai saber se vai ficar mousse porque uma coisa ia ficar grosso outra coisa ia ficar mousse mas gostoso tá querida humm vamos aqui meninas se não ficar bom para não comer e quem não gostar eu come sozinha e é isso que não tem aliás vocês são tudo gente eu sinto muito para vocês que estão olhando mas meu mousse eu vou comer sozinha infelizmente não tem como compartilhar com vocês vocês estão muito longe entendeu aqui em Londres é muito longe daí eu sei que é muito complicado entendeu para vocês poderem estarem aqui entendeu mas é isso vai nascer você ó tem essa bandeja de vidro você vai despejar essa aqui assim ó menina olha na Maria Braga menina ela tá perdendo querida é a porra aqui não é sem mousse não eu acho que essa aqui é a mesma da outra essa negócio tá muito grande gente gente acho que precisaria mais de creme de leite não era eu tinha comprado dois ainda gente eu tô muito esfateado eu tô triste eu tô feliz e então gente eu vou deixar na geladeira descansando por acredito que umas 5 horas vem mano porque vamos ver se ele vai ficar uma textura assim bem cremosa mesmo se o máximo que ele puder quando ele tiver mais durinzinho assim sabem aí eu vim aqui pra decorar ele pra vocês que eu vou só jogar morango por cima mesmo porque eu tô tão decepcionada já tô tão decepcionada que eu não quero nem fazer de decoração só jogar morango por cima mesmo e pronto com o gulo inteiro e é isso eu estou aqui de volta aqui dentro do meu cabocinho entendeu gente como a gente tá de lockdown não temos muita coisa pra fazer então só resta a gente sentar e chorar mas é isso e comer também que a melhor coisa você tem que comer ó menina o coração é de mocinha mas é a forma de pedreiro queridão como não tem mais morango infelizmente eu vou colocar aqui ó primeiro eu coloco a calda de morango depois o o descontado por cima não sei só sei que gente ficou bem cremoso até ó fica uma coisa assim ó pudim ó hum bem resistente não fogo não vai a calda de morango de alguma coisa como tinha pouco morango foi com pouco calda mas eu vou tacar um leite condensado aqui que tudo se resolve menina tô muito só que tá quente eu não sei se eu vou tacar isso quente vou ter que esperar esfriar mais não sei se eu tacar o leite condensado aqui então tá frio acredito que vai ficar frio né não sei menina tá aqui o leite condensado dentro do negócio da calda agora eu vou misturar isso ó olha o que vai ficar leite condensado de morango já gente isso aqui não deve nem tá nem doce deu tanto açúcar que eu derrubei isso aqui menina mas o que a confeiteira a era vende confeiteira querida lana mousse mas quando a gente fala lana a gente vai ter lana mousse também lana lana é lana calcinhas lana wig o problema foi a forma eu não lembro que essa forma que tinha aqui só eu acho que tinha uma menor eu peguei essa maior aqui mano parece que repartiu as cores demais e esse negócio aqui em cima tá aparecendo sei lá seu Deus do céu tá aparecendo um feto morto seu goto mas ó tá muito docinho ele ó faltou um morango agora pra colocar em cima pra ficar uma coisa mais bonita vamos supor que esse aqui é um é uma coisa diferente vegana sabe mano ficou como mousse não ficou tão doce essa calda por cima você vai ficar assim uma coisa mais equilibrada sabe se brincar ainda tá com até leite nenhum aqui na cima açucrilhos taca tudo olha aqui é a nova recesa de lana almeida mas agora ficou mais coradinha diferente a cor mais rosadinha você sabe da cor de uma rosa flage mas olha isso estamos tentando menina a calda deu até certo só que eu acho que eu coloquei muito açúcar nela com leite condensado então menina gostoso mas é muito doce como você falei então gente pelo jeito é isso pra finalizar com chaves de ouro vou tacar uma batata parecido ou um óleo sabe se um ouro vai ficar mais bonitinho em cima ai faltou um morango só faltou mais um morango tô muito triste não tô feliz meu amigo também não tem não vou roubar dele eu também não tenho morango tem maçã jogar milho em cima olha tem esse iogurte aqui ó querida sabe o que eu vou fazer vou tirar as bolinhas dele eu vou jogar aqui em cima lógico gente agora ficou outra coisa ficou mais bonitinha agora já não chamamos nem mais nada que nem é nem mais moço tá quase virando um pavê já mano mas meu babado e agora vamos experimentar né porque será minha calda só a calda ficou muito doce espero que as coisas conseguem se veganizar tá mas é isso agora eu sou outra pessoa gente estou aqui para provar a comida de lana no meio da e hoje eu vou falar com muita sinceridade se ela é boa ou não aqui se é musical eu coloquei um pouquinho só para provar porque se for ruim o jeito vai ter que se engolir mas se for bom né a gente pega o maior e coma o resto hum hum ficou gostoso caralho a calda ficou muito doce como eu falei mas eu acredito gente que eu não descobri um pudim não fala o moço não acho que isso aqui está mais para ser um pavê faltou um bolacha para colocar em cima hum menina não aprovada chamo o cachorro uau agora eu vou comer pleníssima espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não gostou pelo que me ameceu que pena que vocês não estão aqui para comer o meu pudim ou pudim o meu mousse né não o meu pavê não sei peculiar é o teu gosto peculiar hum se vocês gostarem desse tipo de vídeo e querem mais comentem aí embaixo um beijo para vocês e vocês que lutem que eu vou comer gostoso um 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 um